E aí meu parceiro Eduardo Batista de Pernambuco Hoje nós vamos botar para derreter, um salve para a galera do Sinal E aí meu parceiro Adri Mil Grau Hoje vamos derreter e tomara que o canal fique a milhão Vamos fazer o teste, o primeiro grauzinho Manda Mereka é o botar para derreter, cara Eita porra Mandou de novo Daqui a zinca E aí galera do Sinal Bora derreter Bora E aí saiu E aí 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 Obrigado.